Fala, galera! Eu sou o Felipe Miranese. Eu sou a Valeria Medrani. Estamos aqui para o Rapidinhas do Festival. Estamos aqui para falar de cinema hoje. Adoro cinema, sabia? Foi bem que a gente podia pegar esses dias aí. Eu sou. Fica assim, cara, por favor. E aí, qual foi o filme que você mais gostou de fazer esse ano? Pois, eu gostei muito do Vingadores. Foi bem legal, bem de ação, assim. E muito legal esse card, né? Você nem falou que eu estava grávida durante a semana? Grávida? Acredito. Bem parecia, né? E aí, sabe por quê? Por quê? Porque contrataram três duplas para fazer as cenas dela durante o filme. Nossa, nem dá pra ver, né? Claro. Você sabia que esse filme, Mariana, rendeu quase 146 milhões, aproximadamente, e teria só aqui no Brasil? Caraca. Cadê com você? Tudo e pouco na minha conta. É que era pra caramba, né? Mas e aí, Mariana, você gostou de qual filme? 50 tons, sim. Você já imaginou os 50 tons, eu e você? Ah, ele sempre assim, esse livro bonito, por favor. Mas quando quiser o filme, conta mais sobre ele aí. Nossa, o filme é muito legal, a sinografia é muito boa, a trilha sonora é sensacional, tem o E.O.C., D.X., L. Rosen, é muito top. Muito legal mesmo. Bom, vai ter até continuação de falar, né? Claro, estou correndo já para gravar o segundo. Vai ser muito legal. Vai ser bacana. Você ficou com a bilheteria dos Vingadores, sabe? Não lembrei. Sim, sim. O de 50 tons, 50 tons, foi menor, né? Só que eles conseguiram, só aqui no Brasil, quase 80 milhões. Nossa, dinheiro pra caramba, né? Pô, esse, essa grande já é pra gente comprar aqueles carrões, assim, tipo, Velozes e Furiosos. Foi um filme muito bacana também. Salve com Walker. Foi muito bom mesmo. Gente, brincadeiras à parte, nós estamos aqui pra falar pra vocês sobre o terceiro festival de contas que vai acontecer na faculdade Paulista Almeida e no campus de Sorocaba, nos dias 5 e 6 de outubro. E pra se inscrever, é muito fácil, galera. Tenta entrar com o meu Instagram aqui embaixo e a minha ficha de inscrição. Vou pegar também a agência alta do governo do Salve. Participando vai ser bem legal. Uma avaliação de mil reais para o primeiro colocado e é muito simples gravar. Um abraço de currês pra ter uma foto. Então é isso, galera. Participe e até a próxima. Tchau, gente. Um beijinho por aí. Caraca. Mil reais. Vamos fazer? Instagram na venda. Ui. Que moça. Tchau, tchau.